É, gostaria de entender melhor sobre os três abaixo do maioral, são forças, deuses ou já foram encarnados? Quer saber se é algo que não teve vida terrena aqui, né? Eu não vou poder falar muito, porque isso é assunto fechado da nossa tradição, tá? Outros podem falar em aberto, mas a nossa tradição cultua a trindade dentro da Kimbanda e qualquer assunto que eu vou falar dessa trindade é assunto fechado. Eu não posso falar, os nomes deles são nomes tradicionais fechados, então a gente deixa conhecer como esses nomes populares, entendeu? Lúcer, Beuzebú e etc. Mas nós entendemos o quê? São seres que de alguma forma são potências ancestrais, entende? Que não tiveram essa passagem pela carne, na verdade são as forças de sustentação do culto. Outra coisa, não se incorpora a maioral. O desavisado é que fala que incorpora o Lúcifer, desculpa, tá? Então é o exemplo que o Andrige dá, né? Que eu acho bem sensato. O pessoal vai colocar a mão lá no poste, lá no fio de eletricidade, entendeu? E fala que consegue receber essa carga toda sem explodir. O cara que fala que recebe Lúcifer, ele não está entendendo que ele está recebendo um falangeiro. Um Exu, Lúcifer, um falangeiro. Às vezes ele está entendendo e está só mistificando para arrancar dinheiro de pessoas.